Doramigos, o vídeo de hoje é dedicado para quem ama os doramas chineses, para quem ama assistir a vários episódios sem parar. Eu estou em um canal do Telegram que sempre traz novidades e sei que vocês também querem saber aonde podem assistir-se dramas. Então, separei 10 doramas chineses mais recentes que foram lançados em março e vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Talvez você precise entrar no canal principal para conseguir acessar os doramas, então vou deixar o canal no primeiro link. E caso você não consiga entrar, deixe aí nos comentários que eu compartilho o link diretamente com você, ok? Não tem segredo, Doramigos, é muito simples e você pode assistir esses que vou indicar e até vários outros que já tem por lá. Já deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e bora conferir a lista. O primeiro drama é 5 Reis dos Ladrões. Conta a história de Hu Xiaoxi, um órfão que foi forçado a se envolver em um mundo conturbado. Para poder proteger as pessoas ao seu redor em tempos de crise, ele nasceu várias vezes para morrer e lutou contra as forças do mal. Nos primeiros anos da República da China, os senhores da guerra governavam e o mundo estava um caos. O misterioso tesouro de contas de Jade, rastreado por dezenas de pessoas, apareceu nos rios e lagos. Hu Xiaoxi foi apanhado por erros, protegendo o tesouro nacional em todo o caminho. Ele usou sua inteligência e agilidade para superar as dificuldades e finalmente conseguiu se integrar à família dos cinco elementos. O segundo drama é Adivin quem eu sou? Songgyal tem um poder em comum, a capacidade de fazer homens ricos e rebeldes se apaixonarem por ela apenas fazendo-os olharem nos olhos dela. Ela tem usado essa habilidade para submeter canalhas ricos à sua vontade e mudar seus hábitos. Depois de conhecer de Chen Shuan, também conhecido como Qin Hao, este seria o seu par? Ele é um vigarista que se faz passar por herdeiro de um poderoso grupo empresarial. Segue-se uma batalha de astúcia, mas será que o cupido sairá vencedor? Terceiro drama é Segredos da Seita das Sombras. A Seita do Céu Espiritual é uma seita influente que permaneceu em reclusão durante anos. A jovem Ling Shuan encontrou dois irmãos moribundos durante suas viagens há dez anos. Em troca de salvar a vida da irmã mais nova, ela propôs um pacto de dez anos com o jovem. Se ele conseguisse sobreviver e se formar dez anos depois, ele se tornaria seu assistente. O jovem lutou desesperadamente e finalmente deixou o Pavilhão das Sombras vivo com um novo nome, Hing Shi. Neste exato momento, Hing Shi é enviado pelo Pavilhão das Sombras para se aproximar de Ling Shuan em busca da técnica Wanshin. Através de perigos durante a jornada, eles constroem total confiança um no outro. O quarto drama é Guerra da Fé. Ambientado em Xangai da década de 30, Wei Huolai, um funcionário comum do Banco Central de Kuomintang, sobe na hierarquia devido às suas habilidades excepcionais, chamando a atenção do conselheiro sênior Shen Tunang. No entanto, ao confrontar a corrupção do domínio financeiro, o seu caminho diverge do de Shen Tunang. O encontro casual com Shen Jin Zen o leva a fazer escolhas diferentes, e isto revela a sua jornada de evolução de um membro do Kuomintang para um formidável financista vermelho sob a liderança inabalável do Partido Comunista. Quinto drama é Parte para Sempre. Ling Shiao permaneceu escondido por muitos anos para finalmente ganhar o controle e se tornar o poderoso novo senhor da cidade. Para se vingar, ele força a filha do velho senhor da cidade, Suan He, a ser sua esposa proibida. Embora os dois tenham rancores e rixas, eles estão profundamente presos em amor e ódio em meio a crises e proteções. Sexto drama é Meu Amor Porquinho. Uma linda garota se transforma em um mini porquinho da noite para o dia. Zuzu cria um porquinho em sua casa, mas decide dar o mini porco Oscar só porque o seu namorado, o Kai, não gosta de porcos. Zuzu então pega Oscar e vai para um pet shop noturno onde o proprietário concorda em acolher o porco. Mas Zuzu ainda é cruelmente abandonada pelo canalha do namorado e fica muito bêbada no meio da noite. Na manhã seguinte, ela descobre que se transformou em um mini porco e ela ainda está em um pet shop. Ao mesmo tempo, seu chefe de trabalho, Luming, aparece na entrada da loja e gentilmente a adota. Assim, uma pequena história fascinante se desenrola. Sétimo drama é Apaixone-se Outra Vez. Há seis anos, num casamento no mar, a noiva Zuominyan é abandonada no altar. Quando ela cai no mar, Maike a resgata. É então que ela descobre que seu ex-noivo, Lu Yunkai, está relacionado com a morte de seus pais há alguns anos e ela se junta a Maike em uma aliança empenhada em vingança. O oitavo drama é Dia Simples. Gumoli e Zu Jinkau constituíram família em Xangai. No entanto, os dois não se dão bem com os pais um do outro. Desde a perda de espaço pessoal até desentendimentos entre os dois, a vida do jovem casal foi repleta de crises. Quando as coisas saíram do controle, o casal descobriu que os problemas eram culpa deles e decidiram se divorciar e resolver relacionamento familiar. Com a chegada da certidão de divórcio, os desafios para o casal e suas famílias parecem ter apenas começado. À medida que cada problema era resolvido, ambos os pais também entendiam que precisavam aprender a deixar os filhos crescerem. Nono drama é Anjos Caem Às Vezes. Quando Lin Tuo e Hans e Kê decidiram durante o primeiro ano participar de um evento de recrutamento de estágio de verão, eles não tinham ideia de que mudariam sua vida para sempre. Ao se conhecerem no evento, os dois se apaixonam na mesma hora. Prontos para criar um futuro brilhante juntos, Lin Tuo e Zin Kê são postos de lado quando Lin Tuo é diagnosticado com uma doença terminal. Com o apoio e incentivo de Zin Kê, sua família e amigos, Lin Tuo trava uma luta corajosa contra esta doença. Ao fazer isso, ele inspira outras pessoas a valorizar a vida e a viver sem arrependimentos. O décimo drama é Cultivando Nosso Amor. Zhuang Xiaoman é uma linda e inocente garota da aldeia e Lin Xi'an é um CEO frio e arrogante. Devido a um noivado arranjado anos atrás por suas famílias, os dois se tornam noivos. À medida que eles começam a viver juntos em uma nova vida agrícola, eles inesperadamente tropeçam no amor verdadeiro enquanto navegam pelos altos e baixos de seu relacionamento. A jornada deles é repleta de romance, doçura e surpresas inesperadas. E aí, Doramigos, gostaram das indicações? Me diz aqui qual é o seu gênero favorito de cidramas que eu quero saber. E lembrando que se você não conseguiu acessar o canal, pode comentar aqui que eu te ajudo. Não esqueçam do like, Doramigos, porque é muito importante para eu saber se vocês gostaram do vídeo e se querem mais temas, eu sim. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima! Tchau!